Uma questão nessa casa que é um olhar para a paisagem que eu quis evidenciar com essa inclinação do teto. Essa inclinação do teto faz com que eu consiga trazer, inclusive, um pouco do céu para dentro da casa. A Casa JY foi uma casa que ela teve uma particularidade de estar em frente ao campo de golfe. Então, a ideia foi tomar partido o maior possível dessa vista. Inclusive, essa é um terreno que tem uma largura maior, que é uma profundidade, o que é melhor ainda, porque deu para largar essa visão. E você consegue ter uma visão do golfe de todas as áreas da casa, área social, dos quartos, todos os quartos, etc. Essa casa tem três dormitórios da família no andar superior, dois filhos e o casal. Tem dois quartos de hóspedes no andar inferior, até por conta dessa privacidade. Tem uma grande sala, que tem uma comunicação direta, aberta com a sala de jantar. Ela tem uma sala de TV no andar inferior. Ela tem também uma academia ginástica, sala de jogos, cozinha gourmet, terraço coberto e uma grande piscina. E também, claro, uma casa com maior casa de fim de semana, também tem todas as dependências da família do caseiro. Esses grandes balanços, eles criam umas sombras. E eu prefiro usar, em vez do elemento cor, usar o elemento que as sombras criam de cor na arquitetura. Às vezes, uma grande parede branca, ela pode criar mais tonalidades de cor do que uma grande parede colorida, por conta das sombras mesmo. O reflexo, às vezes, do céu que está cinza ou que está azul. Enfim, tem uma série de questões que eu prefiro trabalhar com esse elemento. E eu queria diminuir um pouco a presença dessa construção dentro do cenário ali da Fazenda Boa Vista. E a forma como eu fiz, como eu interpretei isso, foi descrescendo exatamente esse bloco do pavimento superior. Então, essa casa tem teto verde, ele capta a água e essa água entra como água de reuso para a limpeza. Ela tem aquecimento solar, ou seja, praticamente toda a área superior da casa é aquecida com aquecimento solar, o chuveiro, etc. E também há outro elemento que eu uso sempre, que é a circulação cruzada de ar. Eu prefiro tentar não usar nunca ar-condicionado dentro das áreas sociais da casa. Nos quartos, sim, mas nas áreas sociais, não. O material predominante dessa casa é o concreto, que foi usado no piso e foi usado nas paredes. E o mini-wave, que é o material da Hunter Douglas, que foi usado no revestimento externo da casa. Então, basicamente, são esses materiais, óbvio que há outros, mas esses são os materiais mais recorrentes nesse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.